Mudar de assunto e falar de coisa boa, gente, esse feriadão eu fiquei acompanhando o lançamento das primeiras imagens da Oroque, meu amigo, Kleber, da Guará Renault. Rapaz, fizeram já os vídeos, a publicidade da Renault, mostrando a nova Oroque e ficou linda. Sensacional. Linda, linda, linda. Olha, e ó, vou falar pra vocês, Rael, nosso compromisso tá firmado, semana que vem já tem Oroque no nosso showroom, tá? Ó, então você é empresário, trabalha com frota, quer um carro versátil, que aguenta. Aguenta, e ó, vou falar pra você, tem Oroque chegando, tá? 1.3 turbo, semana que vem já tá no nosso showroom, lá por quarta-feira já tá aí, e eu vou falar pra você, ficou sensacional o veículo. Quem for até a Guará, e olha só, quem quiser já fazer o pedido da nova Oroque, já pode fazer, Israel. Já estamos colocando o pedido, tá? Na nova Oroque. Temos na versão 1.6, que você que usa pro seu dia a dia e trabalho, não tem carro melhor. Ela tem na versão 1.6 e 1.3. A 1.3 é a turbo, que é a nova Oroque sensacional. E olha, vou falar agora pra vocês uma promoção legal que a Renault tá essa semana. Essa semana é a semana do Quid, e o Quid tá com parcela de R$5,99. Entrada, mas parcela de R$5,99. Você não vai ficar fora dessa. E é feriado, olha aí, feriadão prolongado, a loja está cheia, saí de lá, Israel, a loja cheia. Tem muitos clientes lá indo pra ver o novo Quid, tá? Que ficou lindo, hein? Ficou lindo, sensacional. Eu fui fazer a matéria da carreata, quando eu cheguei, dei de cara com o novo Quid, rapaz, a frente, essa frente imponente, um carro versátil, tecnológico, equipado, detalhe, tem que se dizer, equipado. Não é aquele completo vidro e trava, não. Não. Tem muito completo aí no mercado com vidro e trava. O Quid, ele é equipado, literalmente, aquele sistema que você falou que não, que não, se engatou, ele não dá ré, ele não cai na rampa. A gente tem um sistema que dura 3 segundos, aquela descidinha que você desce do semáforo, você que acostuma a descer aquelas rampas mais índone, você não vai descer mais. E olha só, é o seguinte, controle de estabilidade, Israel, e controle de tração num Quid que nós falamos que é o de entrada. E ele é super completo. Na concorrência, você não vai encontrar esse Quid, tá? E é alto esse carro, hein? 18.5 do solo. Você que gosta aí de ir pra uma chacra, passear, fazer aí, colocar sua bicicleta em cima, nós temos lá, olha, acessórios pra você colocar sua bicicleta em cima. Eu sei que o Israel gosta de pedalar, já tô vendendo um Quid aqui pra ele. E olha só, é um carro fantástico. E além de tudo, econômico, né, Israel? É isso que eu ia te perguntar agora, porque o brasileiro, hoje em dia, meu amigo, ele quer unir tecnologia, conforto, mas não pode esquecer da economia. Meu amigo, gasolina bateu de 7 reais, enfim. Sem chance, né? Quanto que o Quid faz? Ele vai fazer na estrada 18.5 km por litro. É isso mesmo. Ar ligado. Ar ligado. Ar ligado. Detalhe. E eu não vou falar mais, porque assim, vai lá, faz um test drive, e olha, nós estamos com um test drive premiado do novo Quid. É isso mesmo, premiado. A RCN tá dando um Quid já, nós vamos dar outro Quid pros nossos clientes. Show. E olha só, você indo lá, fez o test drive, comprou peça no setor de peças da Renault Guará, você já concorre. É isso mesmo, já pode preencher o cupom. É só passar lá. Você não precisa comprar o carro. Fez o test drive no Quid, você já concorre. Independente. Já pensou você sair de Quid zero? E olha só, nós estamos bem pertinho de vocês aqui, ó. Na Rua do Cristo, ali ó, na Hanufo Marx, 507. O nosso telefone é o 21050646. A nossa equipe tá agora preparada pra atender você lá. 21050646. E pensou, Renault? Pode ter certeza. A Guará vai fazer a melhor condição pra você. E olha a última notícia pra vocês, Rael. Só vou dar o último recadinho. Sandero, tá? Liberou hoje, Sandero. 8 mil de bônus. 8 mil de bônus. E aí, emplacamento grátis. Papá, que que é isso? Emplacamento grátis. Tá difícil pras outras concessionárias desse jeito, hein? Ó, passa lá na Guará, Renault. Conversa com o Kleber. Tem uma equipe totalmente de profissionais. Treinadas. Treinada, né? Pra te receber e te esclarecer tudo sobre o showroom da Renault. Quid, Sandero, Oroque, Captur. E também a líder no mercado, a Master. Essa van que é pra atender o pessoal que é de frotista. Test drive na loja, viu, Israel? Melhor de tudo, test drive na loja. Test drive e olha só, a Master não tem ninguém aqui no mercado. E olha só, a nossa concorrência está com falta de veículos, tá? Fica a dica pra vocês. Vai só na Renault e procura só a Master. Porque só nós montei o carro pra vocês esse ano. Tem concorrência aí que nem pra esse ano tem mais, hein, pessoal? Então vai lá na Renault, hein? Economia, praticidade e tecnologia, já sabe. Renault Guará. Valeu, amigo Kleber. Falou, obrigado, Israel. Sucesso pra você. Bom final de semana. Obrigado.